Cara, isso aqui não pode ser verdade, né, meu? Eu só li a chamada, eu não cheguei a ler a parada ainda, né? Brasil estuda taxar multinacionais, diz Haddad. Isso aqui é aquele papo que o Haddad quer criar, tipo, não é o Haddad quer criar, isso aqui é uma parada do World Economic Forum e tudo mais, do Karl Schwab, aquela putaria toda que eles querem criar um imposto mundial. Galera, isso aqui não vai passar, tá? Pessoal, isso aqui não vai passar. Tipo assim, o Haddad pode ser que passe aqui no Brasil. Ah, no Brasil nós vamos taxar todas as multinacionais. Galera, esse imposto mundial, cara, basta um único paizinho de merda falar que lá não tem esse imposto mundial, que todas as empresas vão pra lá. E não é a empresa vai pra lá, que ela pega, fecha a empresa dela aqui e vai pra lá, não. Ela coloca a residência fiscal dela naquele país, ele não paga imposto, acabou. É assim que funciona, é assim que a Amazon faz, é assim que o Facebook faz, é assim que todas as empresas multibilionárias do mundo fazem. Aí o que acontece? Olha o que pode acontecer aqui. Vamos pensar que o Haddad vai pegar e vai aplicar essa taxa mundial, primeiramente já aqui no Brasil, né? Aquele imposto mundial que eles querem aplicar no mundo todo, tá? Cara, as empresas vão ver assim, ah, quer saber? Um grande abraço. Valeu, falou. É mais um passo pra sucatear ainda mais o Brasil, que não produz porra nenhuma. O Brasil que não tem indústria, o Brasil que não tem uma democracia pujante, o Brasil que não tem produtividade. E agora você imagina pegar e tirar as grandes... Ainda tem algumas grandes empresas que eu não entendo o porquê que ainda estão aqui no Brasil. Ainda tem algumas empresas aqui dentro do Brasil, cara, essas empresas vão falar, ah, você quer cobrar 20% a mais de imposto. Cara, um carro no Brasil já tem 44% de imposto. Um carro no Brasil já tem 44% de imposto. Ah, vamos subir, vamos botar mais 20. Vai pra 64%. Daí se calcula por dentro ou por fora, já não vai pra 64%, vai pra 70%, vai pra 80% de imposto. Entendeu? Olha o que acontece, cara. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui porque a gente quer um mundo mais igualitário. Vamos cobrar essas empresas. Galera, tem uma bucetada de países no mundo. Se um dos países não colocar, já era. Acabou. Acabou. E tem diversos países aí que não vão colocar. Ah, é só você botar ali qual que é a residência fiscal. Tipo assim, a Amazon. A Amazon, a residência fiscal dela é os Estados Unidos. Como nos Estados Unidos ele só paga imposto sobre lucro. Olha só, a Amazon, ela tem a residência fiscal dela nos Estados Unidos. Lá só paga imposto sobre o lucro. Como a Amazon não tem lucro, ele não paga nada de imposto. A Amazon não dá lucro. Ah, André, mas a Amazon fatura bilhões. Mas não dá lucro. Eles pegam todo o lucro deles e reinvestem. Comprando outras empresas, comprando pavilhões, comprando outros carros. Lucro, zero. Quanto pagam de imposto? Zero. E aí o que acontece? Tem alguns países do mundo, tem alguns locais do mundo que cobram impostos, por exemplo, sobre livro. Daí a Amazon tem uma subsidiária dizendo Amazon Books, Amazon Livro, sei lá como é que é o nome, né? Que é na Austrália. Na Austrália, imposto sobre livro é zero. Todos os livros que são faturados pela Amazon, que passam pela Amazon, tem um endereço domiciliar e são vendidos pela Amazon Books, que tem um endereço domiciliar aonde? Num país onde tem 0% de imposto. Quanto que a Amazon paga de imposto nos livros? Zero. Quanto que a Amazon paga de imposto? Motherfucking zero. Eu tô usando a Amazon aqui como exemplo, mas se a gente pega qualquer empresa do mundo, grande, gigante, bilionária, trilionária, todas elas fazem exatamente a mesma coisa. Ah, André, mas vamos tributar no Brasil. Pode tributar no Brasil, a gente bota o endereço fiscal em outro lugar. Tem pessoas morando no Brasil hoje que tem o endereço fiscal em outro país. É por isso que eles querem fazer isso. Eles querem pegar esses multibilionários que estão lá, que viveram, que criaram riqueza, juntaram dinheiro, vieram morar, por exemplo, no Brasil, e eles não tem como taxar o cara. Eles não tem, é impossível eles taxarem o cara. Tudo bem, o cara já paga 30, 40% de imposto do que ele vai comer ou consumir aqui dentro do Brasil, porque o imposto do consumo no Brasil é muito alto. Mas eles querem o quê? Eles querem tentar taxar. E se tivesse um imposto mundial que é lindo e maravilhoso, beautiful people, né? Cara, isso não vai passar, velho. Isso não vai passar, mas não passa nem a pau. E eles vão querer fazer. Vai vir os Estados Unidos querendo fazer lá, tem um monte de comunista lá. Vai vir os grandes países europeus lá, todos eles vão querer esse imposto aí. Vai passar? Não vai passar. E mesmo se passar, não vai afetar em nada. A única coisa que vai servir é pra eles mostrar o quão ineficiente é o Estado. É que nem ali. Cara, eu não consigo entender por que o velho da vã fica no Brasil ainda, cara. Eu não consigo entender como é que qualquer pessoa que tem uma quantidade de dinheiro absurda dessas, como é que uma pessoa dessas fica no Brasil, cara. Eu não consigo entender, cara. Vai embora daqui. Só que aí que tá também, né, cara. O mundo, como o mundo está hoje, tu vai embora pra onde? Pro Canadá? Se tiver uma dor de dente, tu vai lá, o pessoal te oferece uma eutanásia? Querendo ou não, o menor, o menos pior dos países do mundo ainda continua sendo os Estados Unidos, cara. Por mais que você não goste, eu também tenho minhas críticas gigantescas aos Estados Unidos. Mas, cara, ainda é o melhor país do planeta Terra, cara. Ah, mas tem país que é mais seguro, tem país que é mais não sei o quê, mas isso não importa. E a Lituânia, né? E a Lituânia? E a Georgia, né? E a Georgia? Porra. Eu não vou pra esses países lá na Europa, meu. Vocês estão malucos, cara? Vocês estão malucos? Dá uma terceira guerra, a primeira coisa que acontece é explodir todos esses países aí, cara. Vocês estão malucos? Então, poxa, cara, a gente vê esses idiotas aí, o Haddad, cara, eu não sei, cara, eu tenho um desprezo tão grande, eu tenho uma raiva tão grande dessa galera aí, cara. Que bah, velho, assim, eu vou te ser bem franco, cara, assim, chega a me... a pior parte do meu dia é eu ter que ficar lendo notícias que vocês me indicam. Hoje é meu ganha-pão ficar fazendo vídeos sobre notícias, é meu ganha-pão hoje ficar falando mal do Estado, criticando o Estado e puta que me pariu, né, cara? Puta que me pariu, como se eu pudesse eu ia fazer que nem um Ancaps hoje, né, cara? Fazer oito vídeos por dia dá pra fazer, de tanta merda tem que fazer. Mas, cara, é uma... é a pior parte do meu dia é ficar olhando as notícias, cara. É a pior parte do meu dia é ficar olhando as notícias porque, porra, cara, tá, assim... Tudo que tu lê é merda, tudo que tu lê é lixo, tudo que tu lê é bosta, tá ligado? E é por isso que eu vou transformar esse canal de volta no canal de hardware, cara, pra ver se eu consigo salvar um pouco da minha sanidade mental. Ficar dez horas por dia olhando um bichinho se mexendo e anotando resultado ali, fazendo benchmark e botar uma hora por dia pra ler notícias sobre coisa ruim, porque ficar cinco, dez horas por dia olhando notícias de coisa ruim, cara, realmente não tá me fazendo bem, né? Tô voltando a ter ansiedade, tô voltando, sabe? Pô, cara, olha ali, cara, é só merda, é só coisa ruim, cara. E, realmente, é por isso que eu tô mudando de... eu vou tirar o meu foco de política, narcocapitalismo, libertarianismo, e vou botar 80%, 90% do meu tempo em produzir conteúdo sobre hardware e 10%, 20% no máximo pra fazer conteúdo sobre esse tipo de coisa, porque realmente não tá me fazendo bem, realmente não tá me fazendo bem, e, cara, não me entendo errado, tá ligado? Eu, literalmente, nesse momento agora que eu tô com a faca e o queijo na mão, se eu fizesse quatro, cinco, seis vídeos por dia falando sobre economia, falando mal do estado, cara, eu ia poder tirar 30 pau por mês, facinho, easy peasy, easy peasy, 30 pau por mês. Mas, cara, não dá, não dá, não dá porque tá... não dá porque aqui a gente sempre tenta trazer uma parada mais descontraída, a gente tenta dar risada, a gente fala dos índios Yanomami morrendo, a gente fala morreu, mas foi pro céu, a gente fala das queimadas da Amazônia que agora tá fazendo nuvenzinha, antes fazia nuvenzinha de swastika, agora faz nuvenzinha de cabecinha da Hello Kitty. A gente sempre tenta dar uma amenizada nessa brincadeira toda, cara, mas não é uma coisa que... não é uma coisa que faça bem, tá? Realmente é uma coisa que o cara fica meio... meio biruta das ideias olhando esse tipo de merda o dia inteiro, tá ligado?